E quando eu cheguei aqui, eu comecei a desesperar, eu falei, caramba, eu tô sem grana, tô de favor na casa dos outros, eu preciso estudar o local. E esse é o pior problema de todos, a falta do planejamento. E nisso, surgiu uma vaga pra garçonete, e aí quando eu cheguei lá, eu já fiquei meio assustada, que era dentro de um apartamento. Eu sou muito desconfiada, é normal, do mineiro, o mineiro tem essa forma de desconfiado. Chegou um rapaz, me recebeu muito bem, e aí chegou uma outra moça que fingiu ser namorada dele, e aí quando eu fui ver, não tinha nada de bar. Aí eu só olhei pra menina, aí ele, ah, deixa eu te contar a verdade, ela também tá concorrendo à vaga e tudo mais, eu pedi pra ela me ajudar como um teste. Eu tenho um amigo que é policial da Escócia, eu pedi pra ele, pelo amor de Deus, eu tô com medo, aí ele foi dar uma pesquisada com a GES, né, cuidado. E aí ele começou a me ajudar, fazendo ligações pra pessoas que ele já conhecia aqui, que foi onde eu consegui uma oportunidade de trabalho, onde eu sou trabalhando atualmente. Obrigado.